Calma! MAP de motor, MAP de câmbio, gás pérol, tudo da torque Fá rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Estou com o Luber, torque 1 E essa fera aqui vai dar uma dica que vocês vão adorar O que a gente vai falar hoje? Como deixar o seu 1.0 mais rápido E tem jeito né Lu? Hoje tem, inclusive tá ali no dinamômetro ali ó A fera O Onix da torque 1 Exatamente A gente vai filmar muita coisa legal hoje Vai dar algumas dicas, falar da diferença que dá Dá pra dar um rolê com o Onix também Lu? Claro que pode Tá Nosso gaspeda, nosso piggyback, tá tudo equipado já Vai ficar top hein Tá show de bola E dá pra ter um carro 1.0 andando bem sem gastar muito né Ou se pode Que é a parte mais interessante Exatamente, com as nossas soluções pro gameplay né Sem guarda de fios Não perde garantia, não perde nada Exatamente Então é isso aí, deixa aquele likezinho de tetra Siga a gente aí no Instagram Se você que tá no Instagram, porque eu tô postando vídeo no Instagram Porque eu já não gosto mais do YouTube Então vai lá pro Instagram Tamo junto e bora pro vídeo Bora lá Esse maluco é parceiro Opa A Barbinha tá ali ó, lavando o carro Enquanto a gente tá gravando O Onix tá ali, que a gente vai dar um rolê agora A gente tá ficando bonito, não tá? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom Ó lá Deixa eu dar um zoomzinho Olha que coisa linda véi Parece o Brad Pitt Olha os patrocininhos ali ó Muito obrigado Azee Acessórios O Ash Zone Torque One Obrigado viu E alta Bora lá dar um rolê de 1.0 agora Chega de 2.0 Muito forte Mano, vamos começar logo Vamos começar logo o que interessa Se tá vendo, desculpa Eu já tive carro manco Apesar de hoje estar com o jetão Da Torque One Map de motor, map de câmbio, gas pedal Tudo da Torque One E eu quis falar pra vocês Porque muita gente Tipo, a maioria do pessoal que compra comigo É... O pessoal da Torque One Compra pra carro 1.0 Ou 1.4 Então eu falei Mano, deixa eu fazer um vídeo Explicando pra você Que tem um carro um pouco mais fraco Como que você consegue ganhar E a vantagem Não é só pra carro turbo Não precisa ser 1.0 turbo Exatamente Vamos falar um pouquinho das brincadeiras Isso aqui não é comercial galera É só mostrar literalmente pra você Como que você consegue ganhar Um desempenho um pouco melhor Aí eu pedi pra eles Essas caixas aqui Que são coisas que eu já tive no meu carro Pra explicar pra vocês Então, vamos começar aqui então Primeiramente com o gas pedal né Que é o... Foi o primeiro equipamento Que a gente fez parceria com o Rodrigo Que a gente colocou no Civic Que inclusive Era aspirado Né É um equipamento que Visa otimizar a resposta O tempo de resposta Do pedal acelerador Né Então a galera fala bastante Que você sente realmente o carro A força do carro Quando você tem ele ali no pedal né Então Os carros antigamente era Pedal a cabo E hoje em dia a gente Por questões de Controle de emissões de combustível De gases e tal E de poluentes A gente tem o pedal acelerador eletrônico Então o gas pedal Ele visa otimizar a resposta Deixar ela mais rápida Mais direta Pra deixar mais seguro Né Você responder mais rápido o carro Você ter certeza Que o carro vai Atender quando você realmente pisar E também Pra quem visa performance Gosta de acelerar um pouquinho Deixa mais gostoso também né Rapaziada Uma coisa que eu quero falar muito é Eu tinha um Civic Era um ponto 8 Automático Então era um carro bem lento Comparado ao que eu tenho hoje E o porquê que Isso aqui É 100% 100% Do feedback que eu tive De todo mundo que comprou Todo mundo Amou Isso aqui Tipo Não tem reclamação Tem ah Eu achei mais ou menos Mano Como que eu não tive isso antes no carro É literalmente muito bom Tem o modo valid Ele só acelera 30% né Lu É exatamente Então o que acontece Tipo Não importa quando você acelere O carro só vai acelerar 30% Eu faço isso quando a minha esposa Que é rachadora Quer direito no meu carro Eu coloco no modo valid Tem o modo eco Que é o que eu ando É o que tá no carro agora Que é o modo econômico Então se acelera Ele vai devagar Se você pisar muito Aí ele entra no pedal normal Tem o modo bloqueio Que ele corta o acelerador do carro Então você vai deixar o carro na rua e tal E ainda dispõe de mais 6 tipos de pedais Aí vai né Tipo Você tá na cidade Viagem Cidade 2 Tem estrada Corrida E o power boost O power boost mano É o mais da hora Lembrando que é um app exclusivo né É isso aqui é da torque 1 É exatamente Esse aqui é o que a gente usa pro cruze E aqui é o do piggyback Aí o do cruze que é o do gas pedal A gente tem toda a interface aqui Que é toda exclusiva torque 1 Então fica bem legal Você que acelera Você sabe que mano A diferença que faz na hora que você Quer dar aquela acelerada O carro vai ser Pó E Quando você coloca no power boost Que é o mais top mano É Pó E já sai num tranco da pô Não dá pra andar na cidade Fica aquele negócio A não ser que você vai acelerar Fica bem direto E o mais legal cara Você não perde nada da garantia né Exato É totalmente É totalmente plug and play né Então você Não corta fios Você só intercepta as ligações Com o chicote E é tudo isso aqui ó Demora pra instalar Dá mais ou menos uns 5 minutos Perfeito Isso aqui no caso é do polo né Então fica legal pra caramba É muito legal isso aqui De longe É o que eu mais indico Pra todo mundo Que quer mais desempenho E economia no carro Tem desconto Seguido da TorqueBrasil Então é só você chamar Eles estão marcados aqui embaixo Da Torque One Chama lá Que vocês tem desconto Agora Se você já é um Rachador Um vengador Quer ser um vengador Pega Isso aqui é a caixinha dos milagres né É a primeira coisa que eu fiz no Jetta Antes do gaspedal Eu coloquei o piggyback Lembra? Exatamente O Jetta foi o primeiro upgrade Que a gente fez nele Foi essa caixinha Que é também a plug and play Que é o nosso famoso chip de potência externo Pigback Nossa Que ele vai em alguns sensores do motor Serve justamente Pra equilibrar alguns parâmetros né E principalmente aumentar a pressão De trabalho da turbina No momento que a turbina estiver funcionando Você ganha mais pressão Consequentemente mais cavalos e torque Então fica animal cara É outra coisa Ó só pra vocês terem um parâmetro Tem vídeo aqui Procura aí no canal O Jetta tava preto ainda Se não me engano eu tava com a roda né Eu tava com a roda Mas tava sem suspensão Eu coloquei Eu tava só com o piggyback Passei o Jetta aqui O meu Jetta é o 200 cavalos Não 211 Eu passei no ginomômetro Deu 240 É 240 e poucos cavalos Então eu tava com o piggyback Aí depois que eu remapeei Remapeou o câmbio Aí na última passagem que eu fiz Deu 260 cavalos 259.7 E aqui deu 42kg de torque Mas aí já é remape né Pra quem quer pisar mesmo Que eu corro na arrancada Então tem parâmetros diferentes O piggyback A maior vantagem que eu vejo Do gaspé e do piggyback São... Vamos pro piggyback Que a gente já falou bastante Do gaspé Você não perde garantia Tá Então Teve algum acidente Alguma coisa que você precisa Tira o piggyback O carro tá original Você leva na concessionária Tá tudo ok E o segundo É que você tem as opções De fazer pelo celular Tipo eu quero O modo mais rápido Eu quero o modo mais De boa Então você volta pro original Pra andar na cidade Você vai numa arrancada Você vai dar uma acelerada Você vai pro México Qualquer coisa Você vai lá Coloca no máximo Sei lá O parâmetro que você quiser E você mexe tudo Pelo celular tranquilo E o terceiro Que é o mais legal Que é o dos dois Você não perde dinheiro Por quê? Eu remapeei motor e câmbio Então Acabou Você não tem como vender O remape motor e câmbio O piggyback e o gaspedal Você consegue ou vender Ou você consegue transferir Pra outro carro Tipo O gaspedal Eu tava no Civic Vim Troquei o módulo Passei pro Jetta Vou trocar o Jetta Troca o módulo Pro carro novo Tipo Ou você vende Tem muita gente Que vai trocar de carro Por algum motivo Não quer Acaba vendendo o produto Então O remape Você vai gastar a grana Acabou E é melhor O remape é melhor Eu particularmente O meu gosto Eu gosto mais do remape Só que É um dinheiro Que você não vai ter de volta O piggyback e o gaspedal Você consegue recuperar Tem carro que fica muito semelhante Andando junto Pigback com o remape A diferença é pouco O que eu mais senti Foi por causa do torque Que a gente remapeou o câmbio Exatamente Por exemplo Um Jetta 211 cavalos Tem uma turbina Que é um pouco mais sensível A de 200 cavalos A turbina A famosa turbina de cristal É A do 200 cavalos Já é uma turbina Bem parruda Então a de 200 cavalos Com o remape Fica muito show Agora No 211 A gente já não pode exagerar Tanto no remape Justamente por causa Dessa turbina Então o piggyback A gente consegue fazer Ali um sistema Com o piggyback Que fica excelente Com ganho de até Cerca de 42 cavalos Nossa O controle de tração Não segura Então Tem casos que O piggyback fica melhor Entendeu? Tem casos que o remape Fica melhor Claro Mas Isso é legal Com a vantagem De você não cortar Filho Nem nada Exato Bom Falamos Provamos pra vocês Entre A e B Que o negócio é bom Eu tenho no meu carro Antes de qualquer parceria Com a Torque One Mas vamos dar uma volta agora Que eu fiquei sabendo Que esse Onix aqui Vocês fizeram um piggyback Pro Onix Exato E colocaram o gaspedal Então tá com os dois No carro É, tá com o kit Onix Que a gente fala Tá com o nosso piggyback beta Que eu Como é uma motorização Muito nova A gente tem muito desenvolvimento Pra fazer em cima ainda E a nossa Diferença mesmo Da Aqui da CPS Da Torque One Que a gente desenvolve mesmo É de vocês A gente coloca O carro no dinamômetro E desenvolve em cima Então a gente faz aferição Pro Brasil Pras nossas condições Climáticas E etc Então Tem muito desenvolvimento Em cima ainda E você vai ver Já que Tá uma delícia Que o Onix Bem original Você sabe? O Onix original Cara A gente aferiu No dinamômetro Ele tem declarado Cerca de 116 Se eu não me engano A gente aferiu 125 No nosso dino E tem um ganho De até uns 23 cavalos Com o piggyback Que a gente atingiu Com o carro 1.0 Com o carro 1.0 Calma Ele é muito cagão 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 Ontem o cara veio falar O Barber é cagão Daquele jeito mesmo Ou ele faz por causa do YouTube Eu falei Mano Ele é assim Fora da câmera Sempre comigo Hoje ele tava gritando 200 pra que 200 Pra que 200 Truxa O bagulho puxa mesmo Puxa mesmo Aquilo não é pra correr Não é Não, mas eu tô no limite da via Sempre no limite da via Mano O carro tá muito ta hora É gostoso Esse câmbio manual É muito gostoso Também Vocês já levaram esse carro aqui pra arrancada? Pra arrancada ainda não O up mais rápido do mundo é de vocês Sim Certo? Pra eles não sabem Os 5 ups mais rápidos do mundo São o torque 1 É nada É Todos tem mais ou menos A mesma receita ali Da turbina da Q3 Com o misto quente nosso Então são 5 dos 10 5 dos 10 ups Esse carro aqui, cara Ale Você tá assistindo esse vídeo Você tá ferrado, mano Que esse carro tá andando, velho Esse carro é o sedã É, o sedã Exato Se pegar um hatch Que é mais leve Ele é um pouquinho mais leve Se eu não me engano Se eu não me engano Uns 40 quilos mais leve Só isso É Ah, então não muda muito Não vai dar pra sentir, não É, e outra A gente tá com 3 pessoas dentro do carro, cara Exato Sozinha É bem gostoso, cara Ó Galera, a gente tá no wallet agora Que é o que só limita a 30% Depois a gente faz no power boost Pra galera ver a diferença Fechou? Pode ir? 3, 2, 1 Nem sai direito Quase morreu Ó, tu enfia o pé Nossa, cê Tô pisando Dá pra ver, tá com o tablo Finalmente Depois de 3 anos e meio A CDM Então ele limita mesmo É pra deixar no... É o padrão Gustavo Gostei, gostei Bicho cagão Agora vamos para no power boost O pedal do São Paulo Vem no wallet O pé dele vem no wallet Ah é, cês vão levar uma botinada na boca Tá no power boost agora? Vou colocar, peraí Vou colocar no velocírio Vamos parar em 60 também Pra galera ter uma noção do tempo Editor, se der, coloca um tempozinho Pra galera ter uma noção de diferença Não é um 0 a 100 Porque precisaria medir É, exato Mas é pra ter um parâmetro de diferença Do quanto cê consegue ganhar de desempenho E de economia, tá? 3, 2, 1 Vai 60 Isso que eu saí meio mal ainda, né? Daria pra dar pra ser melhor Pode ir? 1, 2, 3 e... 60 É muita diferença É muita diferença É muita diferença Muita diferença Olha, eu tenho 4 patrocinadores Todos tem muitas coisas boas Mas o Gaspedra é tipo meu show-dó, velho O Gaspedra é meu show-dó Então rapaziada Se você quer ter um carro 1.0 Mais vendedor do que já é Só você ser um bom piloto Vai na Torque One Tá tudo marcado aqui embaixo Você tem um desconto top lá Vale muito a pena Eu realmente recomendo E boto minha mão no fogo pelo equipamento Ficamos por aqui Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Beijo do Tetra E é nóis Salve galera Beleza? É o Barba que vos fala A parada é o seguinte, hein? O Dub não gosta de me trollar na estrada? Não quer me botar terror? Então vamos fazer o seguinte Ele e meu brother aqui da Torque One Vamos pegar o carro dele Vamos sequestrar, pai Vamos dar um rolê aqui por Campinas Bolado E o trouxa não vai saber Então se você quer ver esse vídeo louco Acompanha nossos próximos vídeos aí Valeu galera Tamo junto É nóis